Salve, salve, Massa Coral! Santa Cruz o mais querido na área, mais uma vez pra falar sobre Santa Cruz. E como sempre, antes de começar, a gente pede que vocês nos ajudem a continuar o nosso projeto, nos ajudem a bater os 4 mil inscritos. Então, quem ainda não for inscrito no canal, se inscreve no canal, dá o like no vídeo, é muito importante, já deixa o like aí agora, por favor. E ativa o sininho pra receber todos os vídeos automaticamente, assim que eu lançar. Hoje, a gente vai falar sobre Vitinho, que provavelmente vai voltar ao time titular, com a ausência de Maicon Lucas, que está suspenso. E também vamos falar sobre Roberto Fernandes, que parece que encontrou a formação ideal. Então, roda a vinheta, vamos começar. Vitinho, né, chegou aqui no Santa Cruz com a expectativa de que daria consistência ao meio campo do Santa Cruz, de que seria aquele homem que faz tudo, que desmarca, que arma e desarma, que é um polivalente no meio campo. Porém, hoje, é um dos jogadores mais criticados do Santa Cruz, é um dos jogadores que a torcida mais pega no pé pela improdutividade dentro de campo. Ele faz parte, né, daquele time que a gente espera não ver mais no Santa Cruz, aquele time morto de espírito, aquele time que não ataca, não defende, leva contra-ataque o tempo todo, não produz nada no meio campo. Ele faz parte daquele time, ele é um dos responsáveis por aquele meio campo que não fazia nada até dois jogos atrás. A gente espera que isso tenha mudado, a gente tem a esperança que após a última vitória, isso tenha mudado. Inclusive, Vitinho, que vinha sendo titular, praticamente desde que chegou no titular do Santa Cruz, além de primeiro volante, ele, no último jogo, ficou de fora. Simplesmente ficou de fora dos jogadores mais caros do Santa Cruz, um dos salários mais caros. Ele, até quando veio, teve propostas de outros clubes, mas o Santa Cruz pagou mais para ele vir jogar a Série C. Ele tinha a proposta da Série B, veio jogar a Série C e ficou de fora do último jogo. Pela improdutividade, pela... Está jogando mal. Quem está jogando mal tem que ficar de fora e não é diferente com ele. Ficou de fora, ficou no banco. E, merecidamente, não estava jogando bem, tem que ficar de fora. Outros jogadores pedindo passagem, como o Tassísio, como o Maicon Lucas, como o Jailson, perdeu o espaço, assim como o Rondinelli. O Vitinho, que era o titular absoluto da posição, estava muito mal, Maicon Lucas pediu passagem. Maicon Lucas pediu passagem. Jailson. Tassísio também entrou muito bem no time. E ele perdeu a posição, porque Maicon Lucas hoje é um dos homens mais importantes do meio campo Santa Cruz. Pode ver que ele não aparece tanto, mas ele é um dos pilares do meio campo Santa Cruz hoje. Tassísio também está jogando muito, tanto defensivamente, como ofensivamente, dando aquela bola para Jailson, fazendo o meio campo girar. Quero que a gente precisava. Com isso, Vitinho foi sacado do time com razão. Porém, Maicon Lucas tomou o terceiro cartão amarelo no jogo contra o Floresta e está ali fora do jogo contra o Ferroviário. Com isso, tudo indica que Vitinho voltará ao time. Que Vitinho será o substituto de Maicon Lucas na valância nesse jogo contra o Ferroviário. Só espero que Vitinho tenha aprendido com esse banco que ele pegou no jogo passado para Maicon Lucas, Tassísio. Espero que ele tenha aprendido e que volte com a mentalidade diferente, que volte com o futebol diferente, que a gente sabe que ele tem qualidade pelo que ele jogou em outros clubes, principalmente no Botafogo da Paraíba no passado, que era o principal jogador do time. Ano passado, na Série C, ele era o principal jogador do time no Botafogo da Paraíba. A gente sabe que ele tem qualidade, mas não estava agradando, estava jogando muito mal, perdeu a posição e agora, não por opção do técnico, mas por o jogador Maicon Lucas estar suspenso, ele provavelmente vai herdar a posição e espero que ele possa mostrar algo que não mostrou ainda, que é da dinâmica ao nosso meio campo. Com o gancho da volta de Vitinho ao time, a gente já começa o segundo assunto do vídeo, que é que Roberto Fernandes encontrou o esquema ideal, a formação ideal para o Santa Cruz. Ao que tudo indica, Roberto Fernandes deve manter a mesma formação que venceu o Floresta no último sábado. Então, vamos discutir um pouquinho sobre isso, vamos falar um pouquinho. Roberto Fernandes deve manter o 3-5-2, a formação que venceu o Floresta lá no Ceará, na última rodada, só com uma mudança, que é exatamente essa mudança que sai Maicon Lucas e entra Vitinho no time e o time deve ir com Jordan, Willian Alves, Breno Calixto, Júnior Segipano, Lucas Rodrigues numa ala, Leonan na outra, no meio campo. Cozinhos e demais com o Lucas entra Vitinho e Tacísio, mais à frente Jailson e no ataque Pipico e General. Esse deve ser o time para o jogo contra o Ferroviário, jogo importantíssimo aqui domingo. Em time que está ganhando não se mexe. e isso é um ditado muito válido para esse próximo jogo da gente, o Santa Cruz venceu o primeiro jogo na competição com essa formação, com esses jogadores e só com essa mudança de Vitinho entrando no time. Se a gente venceu o nosso primeiro jogo e o time se comportou bem, acho muito válido repetir a formação. Eu acho que é a primeira vez no campeonato que Roberto Fernandes vai repetir a formação. Isso é muito bom porque os jogadores pegam o entrosamento, os jogadores começam a se conhecer dentro de campo e para mim é muito válido ele repetir essa formação. A gente não sabe se essa formação vai dar certo para sempre porque é uma formação que na minha visão tem que ter muito treinamento porque é um time muito ofensivo e os zagueiros tem que ser muito bem treinados porque a gente sabe que Leonan apoia muito, Lucas Rodrigues também apoiou muito, eles não são tão bem marcando então tem que ser uma coisa bem treinada os zagueiros tem que estar bem treinados para dar certo não sei se vai ser uma formação que vai se repetir daqui até o fim do campeonato mas para esse próximo jogo eu também manteria a mesma formação acho muito válido e domingo vai ser o teste de fogo né velho se esse time realmente vai engrenar se esse time realmente vai mostrar um poder de evolução e dar a arrancada que a gente tanto fala né aquela arrancada de duas vitórias seguidas no próximo jogo o PSG acuipense quem sabe três vitórias seguidas e é o teste de fogo porque se a gente perder o ferroviário a situação volta a ser muito difícil porque a gente perdeu muitos jogos na competição ganhou apenas um temos que vencer o ferroviário de todo jeito e deixa aí embaixo a pena de vocês se essa é a melhor formação ou se não é se vocês botariam outro esquema para o jogo mas é isso pessoal o vídeo de hoje foi esse quem gostou já sabe se inscreve no canal ativa o sininho dá o like no vídeo é muito importante quem não deu ainda dá o like e muito obrigado